Oi gente, tudo bom com vocês? Minhas vidas, bom Liliane Fernandes, começando mais um vídeo aqui do canal Boa gente, pra você que não é inscrito, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já compartilha Vamos fazer uma meta aí pra gente conseguir bater as 4 mil horas, tá? Até o final do mês que vem, em nome de Jesus, vamos conseguir... a nota bem aqui, peraí Vamos conseguir bater a nossa meta, tá? De 4 mil horas Lembrando que... Que deu uma perdida aqui na minha memória, mas enfim Um vlog hoje comigo Bom, são 8h30 da manhã E como vocês já me conhecem, já sabem que eu odeio Odeio tomar café com biscoito e tantas coisas de margem Eu sei como fazer, Liliane, um miojo Vou fazer um miojinho aqui de legumes, Pintas Peraí ainda Pensei É, mandando abaixar Gente, eu tava gostei, tava sumida Fala sério, vou falar sério que você não tava com saudade de mim Que eu estava morrendo de saudade de vocês Vou fazer um miojo Porque antes eu nunca estava de miojo não, né? Agora eu tô com a dor de miojo Agora eu tô com a dor de miojo Eu ia comer um resto de sopa que ficou ontem, né? Eu tô com a dor de sopa de miojo Mas o meu marido resolveu comer antes de mim Acordou, ó Cedão e comeu a sopa pra ir pro trabalho Mas o meu marido resolveu comer antes de mim É que faz o miojo mesmo Agora que tu gosta é o meu açúcar, né? Cuidado na minha boca Antes de ontem E aí Eu peguei E trouxe pasta de limão da roça Ó Vai acelerar aí Porque enquanto eu tô cozinhando miojo Eu vou lavar logo os pratos, né? Uma dona de casa com a piaxuja, minha mãe Então aproveita aí que eu tô aqui, ó Já com vocês Que vocês vão passar meu bom dia comigo Então corre logo E vai lavar sua louça, seus pratos Bora logo, ó Tá vendo? Vai tá lavar? Uma coisa que eu vou falar pra vocês Sabe o que é? É que eu, aqui em casa Ontem fui fazer a sopa Gente do céu Vocês não sabem, eu queimei a sopa, gente Queimei e agora eu tive que botar ali É... É... A panela pra poder amolecer Tem um... Tô cheio de roupa pra dobrar Muita roupa Tem roupa pra catar também no varal Que eu lavei roupa É... Antes de ontem Antes de ontem, no caso Ontem foi quarta na terça Eu lavei roupa Então... Tem muita roupa pra dobrar Muita mesmo Inclusive... E o meu já ainda não tá bom Quando eu tiver bom eu vou estar aqui Ó... Eu acho que vocês lembram quando eu comprei isso aqui Eu sei que tá sujinho, gente Mas é porque eu moro do lado de uma serraria Como vocês sabem Aí ó... Fica cheio de poeira Mas é de pôr de serra, tá vendo? Pôr de madeira Esse... É... Fui bater um... É... Um tempero Antes de ontem, gente Na terça-feira Fui bater um tempero pra fazer almoço E acreditem, se quiser Meu... Liquidificador Firmou O tubo mesmo, enfim O tubo que firmou E aí Maria pulou Quebrou o pó do sofá Tá vendo ali? Tá quebrado E ontem eu fui esquentar a comida no microondas Porque agora eu tô fazendo assim, ó Eu esquento Esquento não Eu... É... Faço o almoço e só esquento no microondas, né? E aí fez o quê? Pifo É... Agora ó... Vou botar essa carnezinha Como vocês já sabem Lembrando que eu preciso de um fogão também, né? Por aqui tentar mexer nisso aqui Poder... Vou ver se eu consigo aqui com uma mão só, né? É... É... Vai fazer três anos já, né? Que eu tô aqui com vocês Tava vendo aqui... Que as últimas publicações Bota o caldinho também Ela tá bem cozidinha, sabe? Ó, é? Chega tá cheirando agora Eu odeio comer miújo puro Ó... Aí agora eu vou limpar aqui Vou mostrar pra vocês Olha o tanto de roupa, gente Que eu tenho pra drobar Eu joguei aqui porque Pedro dorme na cama dele, né? Aí eu joguei aqui ontem com preguiça mesmo de drobar Aí eu joguei em cima de um pano Pra... Pra... Ah, tá tendo certo Pra mim poder drobar hoje Eu vou mostrar... Vou mostrar Pedro pra vocês Minha renda tá ali Ah, que saudade de gravar brancinha Tá assim aqui, ó Pedro e o Prima assistindo Por ou menos daqui pra cá Aqui na sala tá limpo, né? Eu que arrumei Tu que arrumou Hoje é tudo quase arrumado Mas tá bom, obrigada Ih, falta meu quarto Vou ajeitar Lembrando... Ô, Pedro Onde foi que tu achou essa camisa velha? Vai botar no mesmo lugar que você pegou O Pedro achou isso aqui Lá no meu pátio E aí eu vou drobar esse lençol E forrar a cama Botar outro bicho desse Tá, bote lá E aí é porque tipo assim, ó Aqui eu só boto isso Na hora de eu dormir Porque hoje a cama tá forrada Com isso aqui, ó, gente Com esse jogo meu Que eu tenho E enfim, deixa cozinhar ali o miojo Que eu vou voltar Ai, gente, eu já comi o miojo Já é 10 horas Chegou gente aqui em casa E aí não deu pra me gravar, né? Ai, mas só o miojo só que eu fiz, tá? É que eu te dan, eu já comi o meu pátio A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí